Laura Escobar, da Estúdio Laura Escobar, sou escritora. Tenho dois livrinhos aí publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto hinos e canto para crianças. Sou escritora espiritualista também. E vamos dar continuidade aqui ao livro de Crônicas 1. Estamos no 19, né? Porém, os sírios fugiram diante de Israel. E Davi matou, dentre os sírios, os homens de sete mil carros e quarenta mil homens de pé. Sovaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, que os servos de Adazazer, que foram feridos diante de Israel, fizeram a paz com Davi. E serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os sírios de Amon. Davi conquista a Rabá. Decorrido um ano do tempo em que vocês costumam sair para a guerra, Jaab levou seu exército, destruiu a terra, os filhos. Amon veio e sitiou Rabá. Davi ficou em Jerusalém, e Joab feriu a Rabá, e destruiu a tiro Davi, a coroa cabeça do seu rei, e verificou que tinha o peso de um talento de ouro, que havia nelas pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, na cidade, e levou seu grande despojo, também levou o povo que estava nela, e fez passar a serra, e ar, e caretas de ferro, e amachados, assim fez Davi todas as cidades dos filhos de Amon. Digantes mortos pelos homens de Davi, depois disso houve guerra em César, contra os filhos de Deus, então, Sebocai ou Usatita feriu-se pai que era descendente de gigantes, os filhos de Deus foram subjugados, Houve ainda outra guerra contra os filhos de Deus, e Lamã, filho de Jair, feriu Lame, irmão de Golias, Geteu, cuja tinha hastes como eixo de Tecelã. Houve ainda outra guerra em Gat, havia um homem de grande estatura, Tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonathan, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu, estes nasceram dos gigantes em Kigat, E caíram pela mão de Davi, e pela mão de seus homens. Levantando do censo, então, Satanás se levantou contra Israel, e iniciou a Davi a levantar o censo de Israel, Disse Davi a Joabe e ao chefe dos povos, e de levantar o censo de Israel, Desde Bercebar até Dan, trazem-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então, disse a Joabe, multipliquei o Senhor, teu Deus, a este povo cem vezes mais, porventura, ó rei, meu senhor. Não são todos servos do meu senhor? Por que requer isto, meu senhor? Por que trazer assim conta sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu. Joabe, e percorreu todo Israel, e então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi, o rena, recenseamento do povo. Havia em Israel um milhão e cem mil homens que puxaram da espada, E para ajudar, eram quatrocentos e setenta mil homens que puxavam da espada. Porém, Davi e Benjamin não foram contratados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Davi escolhe o castigo. Tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu Israel. Então, disse Davi a Deus, muito pequeno em fazer tal coisa, porém, agora peço que me perdoe as aniquidades de teu servo, porque procedi muito loucamente. Faltou, pois, o senhor Hadade e o vidente de Davi, dizendo, Vai, diz a Davi, assim diz o senhor, três coisas te ofereço, escolhe uma delas para que se faça. Veio, pois, Hadade a Davi, lhe disse, assim diz o senhor, escolhe que queres, ou três anos de fome, ou que por três meses seja consumido diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que três dias a espada do senhor, isto, na peste da terra, e o anjo do senhor, causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então, disse Davi a Hadade, estou em grande angústia, caio eu, pois, nas mãos do senhor, porque são muitos, muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caiu. Então, enviou o senhor a peste a Israel, e caíram de Israel setenta mil homens. Enviou o senhor um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o senhor e se arrependeu do mal. Disse ao anjo destruidor, basta, retira a mão. O anjo do senhor estava junto à eira de humã, e jubiseu, levantando Davi aos olhos, e o anjo do senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada, desembaiada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, convertos de panos de saco, se prostraram com o rosto inteiro. Disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu que pequei, é que fiz muito mal, porém, estas ovelhas que fizeram, ah, senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim, e contra a casa do meu pai, e não para o castigo do teu povo. Davi erige um olhar da eira de humã. Então o anjo do senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar o autor do senhor na eira de humã. O Jebi useu. Subiu, pois, Davi segundo a palavra de Gade, que falara em nome do senhor, virando-se, Ornã, viu o anjo, escondeu-se, seus quatro filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e viu, saindo da eira, sempre nu diante de Davi com o rosto em terra. Diz-se a Davi ao irmão, Dai-me, dai-me fuga eira, a fim de edificar nele e voltar ao senhor, para que cesse a praga sobre o povo, dá-la pelo seu devido valor. Então disse o irmão a Davi, Tome-o, o rei meu senhor, para que, para si, que dou os bois para o holocausto e as tribos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Tudo dou. Tornou o rei Davi ao Ornã, não antes pelo seu inteiro valor. Quero comprar, porque não tomarei o que é teu. Para o senhor nem oferecerei o holocausto, que não me custe nada. Davi deu o Ornã, e por aquele lugar a soma de seiscentos ciclos de ouro. Edificou ali o altar do senhor, ofereceu-lhe o local sacrifício, pacífico. Invocou o senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu sua espada na barinha, o lugar do templo. Vendo Davi naquele mesmo tempo, o senhor lhe respondera, na ira de Ornã, Jebuseu sacrificou ali, porque o tabernáculo do senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estava naquele tempo, no altar da Jebião. Davi não podia ir lá para consultar a Deus, porque estava atemorizando por causa da espada do anjo do senhor. Davi faz perspectivos preparativos para edificar o templo. Disse a Davi, aqui se levantará a casa do senhor, e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem, Davi, para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel. e encarregou pedreiros que preparassem pedras da contaria para edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi o ferro em abundância para os pregos, para as folhas pontas, para as junturas, com também bronze em abundância, que foi pesado. Madeira de cedro, sem conta, porque os Sidonios e Tírios traziam a Davi em grande quantidade. Pois diziam Davi, Salomão, meu filho, ainda moço, detendo a casa que se há de edificar para o senhor, deve ser sobre modo magnificente para o nome da glória de todas as terras. Prevareceu ele, pois para ela é necessário. Assim preparou Davi em abundância antes de sua morte. Ó, dizem Davi a Salomão. Então, como o Salomão seu filho lhe ordenou que eu se ficasse a casa do senhor, Deus de Israel, disse Davi a Salomão, filho meu, tive intenções de confiar em uma casa em nome do senhor, meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do senhor, dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa em meu nome, porquanto muito sangue tem derramado na terra, na minha presença. Eis que que nascerá um filho e será homem sereno, porque ele darei destanço de todos os seus inimigos em redor. Porquanto Salomão será seu nome, paz, tranquilidade, darei a Israel os seus dias. Este edificará a casa em meu nome e ele me será por filho e eu lhe serei com o pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. agora, pois meu filho o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiquem a casa do Senhor. Teu Deus, como ele disse, a teu respeito que o Senhor te conceda prudência e entendimento para que quando dos regeres sobre Israel, grandes a lei do Senhor teu Deus. então prosperará ser cuidados e cumprir os estatutos dos juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não temas, não ter desalentes, eis que com penoso trabalho prepararei para a casa do Senhor cem mil talentos de ouro e um milhão de talentos de prata e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados também madeira e pedras que parei cuja quantidade pode-os aumentar. Além disso, téns consigo trabalhadores e grande número e canteiros e pedreiros e calquimpeiros e peritos em toda sorte e obra de ouro de prata e também de bronze e de ferro canto que se não pode cantar dispõe-te pois faz e obra do Senhor seja contido. Davi, olhem para todos os príncipes Israel que ajudassem Salomão seu filho dizendo porventura não está conosco o Senhor vosso Deus e não vós deu paz por todos os lados pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra qual está sujeita perante tchau Obrigado.